Ela fala eu te amo Não é falta de amor, é meu jeito de ser Mas se quiser eu mudo pra não te perder E pra provar que ela tá enganada Sou eu quem como na mão dela Vou me declarar cantando a capela Eu te amo minha pequena Eu te amo minha pequena Dá mais uma chance que eu faço valer a pena Eu te amo minha pequena Eu te amo minha pequena Dá mais uma chance aí Que eu faço valer a pena Ela fala eu te amo, eu só falo também Eu chamo ela pelo nome, ela me chama de meu bem Não é falta de amor, é meu jeito de ser Mas se quiser eu mudo pra não te perder E pra provar que ela tá enganada Sou eu quem como na mão dela Vou me declarar cantando a capela Eu te amo minha pequena Eu te amo minha pequena Dá mais uma chance que eu faço valer a pena Eu te amo minha pequena Eu te amo minha pequena Dá mais uma chance aí Que eu faço valer a pena